Oi, hoje vamos dar início à nossa atividade no livro de história, na página 113. Então, vamos continuar a atividade do assunto anterior, certo? Então, página 113. Vamos continuar, ficamos na oitava questão, não é isso? Oitava, deixa eu ver aqui o nome do assunto, qual foi o assunto. O tempo e os fatos, certo? Então, vamos lá. Oitava questão. Vamos colocar aqui oitava. A pergunta é, preste atenção. Escreva exemplos de fontes históricas que podem ser utilizadas para reconstruir a sua própria história. Então, temos aí documento. Qual é o documento que vocês têm que fala sobre a história de vocês? Alguém sabe? De nascimento. Isso. A certidão de nascimento. Muito bem. Então, coloca aí, certidão de nascimento. Segunda pergunta. É objeto arqueológico. Alguma coisa que vocês usaram quando era criancinha, quando era bebezinho. Sara, pode ativar, Sara Vitória. Outro, eu posso falar um? Pode. Quem souber, pode falar. Mamadeira. Mamadeira, certo. Outro. Chupeta. Chupeta. Vamos colocar. Chupeta. Também é mamadeira, né? Vamos colocar mamadeira também. Mamadeira e chupeta. Pronto. Próxima. Alguma coisa que vocês têm, certo? Que é uma coleção. Coleção de quê? Desde a infância, desde bem bebezinho, que a mamãe fez questão de tirar e guardar de vocês. O que que é? Eu tenho uma coleção de roupas. Eu também. De quê? Roupas. Roupas, sim. Mas é outra coisa. O que? Desde pequena eu tenho coleção de barba, não sei o que é. Eu tenho de ursinho. De pelucinha. Coleção de urso, mas é algo que ficou na história de vocês, né? Vamos supor, quando vocês querem ver como é que vocês eram, quando era menorzinha, vocês vão lá e olham. Foto. Isso. Nícolas, a sua câmera está ativada, Nícolas. Certo? Tia, Sara Vitória, quer falar? Sarinha, ativa a sua câmera, por favor. Sara Vitória. Pode ativar. Pode ativar, Sara. Tia, estava ativado. Não, todas ativadas, certo? Então, é álbum de fotografias, não é isso? Vamos lá. Tia, álbum. Isso. Coleção. Eu coloquei uma coisa a mais. Álbum. Coloquei, Nícolas. Eu coloquei meus desenhos e fotos. Tudo bem. Eu não coloquei nenhum álbum, nem fotos. Mas, antigamente, ele conta, presta atenção, ele conta a história de vocês desde quando era bebezinho, né? Que a mamãe tira foto de um mês. Tem mãe que gosta de tirar de todos os meses com a criança. Então, faz parte da história da criança. Certo? E eu não falo disso, não. Que eu começo a me lembrar de quando eu quebrei o banheiro. Pronto, vamos lá. Depoimento. Alguém sabe? O que é depoimento? Eu nem sei o que é depoimento. É uma coisa que o pai de vocês ou a mãe fala sempre no dia a dia. Especial. Não corro. É uma coisa. Não corro. O dia. Espera aí, viu? Porque eu corro todo dia. Reclamações para todo lado. Pronto, vamos lá. É a reclamação. Eu tenho assim, dos meus pais ou de quem cuida de mim no dia a dia. Então, vamos colocar dessa forma, tá? Os meus pais. Não é os pais de vocês que cuidam de vocês todos os dias. Ou então, né, de alguma pessoa que cuida de vocês. O depoimento, quer dizer, os pais é a melhor pessoa para falar sobre o filho. Certo? Então, vamos colocar dos meus pais ou de quem cuida de mim. Ô, tia. Diga, Ega. Eu quebrei o braço quando eu tinha um ano de idade. Pular na cama. Não gosto mais de pular na cama, não. Pronto. Eu vejo a Lara. Eu pulo. Você pode cair, tá? Pronto. Sara Vitória, quando você souber uma resposta, você pode falar. Você, o Júnior, a Raika, todos, certo? Ô, tia. Oi. Um dia desse, a minha prima, aquela que estava naquele dia aqui, a Cecília, ela pegou e estava pulando na cama dos meus pais. E eu estava no banheiro, ela pegou e caiu da cama, caiu pulando. Coitada. Dez anos, a menina tinha, só que ela não quebrou o braço. Ô, tia Maguinha. Oi. Vamos lá, continuar. Diga, Júnior. Foi bem difícil. Foi difícil. Por quê, Júnior? Não tem que conseguir fazer de dez anos atrás da sexta questão, mas não consegui. A sexta? Sim, eu consegui, mas é que demoiou. Foi. Vamos lá, nona questão. Observe as imagens de fontes históricas. Página. Página 173. Observe as imagens de... Cheguei atrasado, tia. Miguel, Miguel, observa as imagens de fontes históricas e classifique as que são documentos, objetos arqueológicos, coleção ou função. Temos aí... Que página é, tia? 113, Miguel. Temos aí, na primeira imagem... Isso aí é o quê? Quem sabe? Um papel escrito. É um papel escrito, mas é um objeto... É um documento. Um documento. É um documento. Documento. Muito bem. A próxima imagem, temos aí o quê? Quem sabe? Objeto arqueológico. Isso, mas é um objeto o quê? Arqueológico. Muito bem. Objeto arqueológico. E temos aí alguma coisa, né? Que tem bastante. Livro. Isso aqui é um livro. É coleção. Coleção. Muito bem. Tia, tem uma coleção só dos meus livros de todos os anos. Uma coleção. Certo. E o próximo, temos um senhor e uma criança, né? Observando alguma coisa. Então, é o que é isso? Eu acho que é tradição oral. Tradição oral. Muito bem. Tia, terminei. Terminou? Vou esperar um pouquinho para o Miguel terminar. Sarinha. Eu também. Tia, terminou. Miguel, por favor, ative sua câmera. Tia, 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 tia. Meu Deus. Essa é a cor muito forte. É por causa do que ela tiver o som do celular. Se uma pessoa falar, parece que ela falou duas vezes. Tia, assim, eu só estava juntando o um tal, porque eu pedi o som do celular, mas uma só a tia, né? Certo. Posso ir para a próxima página? Pode. Miguel terminou. Tia, terminou. Tia, terminou, Sara. Sara Vitória. Essa é a Sara Coelho. Não estou vendo a Sara Coelho. Ela não está em aula, eu acho. Não está na aula. Não, ela está. Sarinha, você pode acessar o seu tom, viu? Não, não. Vamos para a décima. Eu já estou fazendo aqui. Ah, porque está com eco no seu tom, Sara. Vamos lá. Décima. Sarinha, você fica aí, por favor. Então, deixa eu... Ela perguntou qual é o livro e qual é a frase. Livro de história. Muito bem. Livro de história. Tia, volta para... Tia, volta para... Espera um pouco, Miguel. Sara, livro de história. Página 114, certo? Não vou poder assistir a... Está travando muito ela. Verdade. Livro de história, página 114. Tia, volta para a nona questão. Está aqui, Miguel. Começamos na oitava. Oitava e a nona. Então, eu estou na última foto já. Certo, termine. Espera aí. John, livro de história, página 114, John. Pronto, Miguel. Pronto. Vamos agora para a décima. Maria, eu não entendi a página, porque... Página 114. Maria, eu não entendi a página, porque... Sara, olha aqui na tela, a página que eu coloco aqui. Dá para ver? Sara? Oi. Você está vendo a página aqui? Oi. 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 Tia, ela está sem câmera. Pronto. Então, vamos lá. Tia, eu não estou ouvindo nada. Então, sai a ela e entre novamente. Às vezes, é problema da internet, certo? Tia, se ela não está ouvindo nada, como é que ela vai ouvir você falando isso? Tudo bem, Miguel. Tia, eu não estou conseguindo ouvir nada. Está caindo a conexão toda, vou ter que assistir o vídeo. Certo. Saia e entre, Sara. Observe as duas telas. Tem duas telas aí. Uma de Vicente Van Gogh. Certo. Então, temos duas telas de Vicente Van Gogh. Uma se chama O Semeador e a outra tela, A Noite Estrelada, de 1889. Certo? Então, letra A. Qual é o autor das duas telas? Vicente Van Gogh. Isso, eu tinha terminado de falar, né? Vicente. Eu ia falar só quando o Nicolás falou. Muito bem, Miguel. Vicente Van Gogh. Qualquer um pode falar. Quem souber, pode falar. Pode falar. Porque eu já fiz, é a primeira. Letra B. Qual a diferença do tempo entre as telas? Uma é de gente e a outra é de dia, tia. Não, não é essa resposta. É diferente do tempo. É diferente do ano. É diferente do ano. Pode falar. Um é 1989 e o outro é de... É particular 64. A diferença, um é de... É um ano. É um ano, a diferença é... Verdade. É um ano. Vamos colocar. Eu já coloquei. E a diferença é 144. É 144, Sara. É 14. Deixa eu ver aqui. Eu não vou lá assistir a aula porque não dá. Tudo bem. Depois você assiste o vídeo. Letra C. Dá muito ruim, também. Tá, tudo bem. Vamos lá, letra C. Como você percebe o tempo retratado nas telas? Porque uma tá de dia e a outra tá de noite. Minha mãe foi logo pagar a internet. Eu acho que cortaram. Olha, eu tô esperando porque algum aluno falou a resposta certa, só que a Sarinha falou também, eu não entendi. Quem foi? Foi o Júnior, Tia. Que um é de noite e um é de dia. Quem falou essa resposta foi o Júnior, né? Foi o Júnior. E a página 144. Tela. É. 114. Página 144, a letra C. Ou seja, 114. Quer dizer, 114. Uma tela. Tia, você colocou dois E. Espera aí, Miguel. Onde eu tô digitando? Espera um pouquinho. Uma tela. É. O dia. E a noite. Uma tela é o dia e a noite. Representada pelas telas, né? Uma tela é o dia e a outra. Vamos colocar aqui a palavra outra. Diga. No trabalho de arte da oficina de negócios, qual é o corante alimentício? É qualquer tipo que você tiver em casa. Oi, Júnior. Não sei, eu não. É a Ellen. A Ellen. Ô, tia. Ô, tia, eu não sei se eu vou fazer esse trabalho. Fale nota da prova, viu? É a nota da prova de arte. Ô, tia. Oi, Ellen, pode falar. Depois manda uma foto pra mim, se eu falar o que eu vou fazer. Manda o sim. Pronto, vamos lá. Letra D. O que você prefere? Noite ou dia? Por quê? Noite. Noite. Por quê? Nicolas, você prefere a noite? Porque eu acho melhor. Porque é mais relaxante. Certo. E você, Miguel? Por que você prefere o dia? A noite é muito chata. Mas é o seguinte. Como a resposta é pessoal, cada um coloca a sua resposta, certo? Eu vou colocar aqui a minha resposta, tá? Ô, tia. Mas aí vocês colocam de vocês. Pode falar, Ellen. Mas eu gosto do dois. É igual a mim, né? Eu prefiro os dois. Eu vou botar mesmo. É bem. Ô, tia. É porque... Prefiro não, eu vou. De dia a pessoa brinca, faz um monte de coisa. E de noite a pessoa descansa. Vou botar os dois. Pronto. Isso mesmo. Tia. Pode falar. No trabalho de oficina de negócios, minha mãe tá perguntando se colorau serve. Eu vou fazer um teste antes, Sarinha. Certo? Eu vou fazer um teste. Aí eu lhe digo. Certo? Ô, tia. Eu gosto dos dois ou eu gosto dos dois? Eu vou fazer um teste antes, Sara. Porque eu não sei. Aí eu só posso fazer esse teste quando terminar a aula, viu? Então, pode ativar a sua câmera, John. É o seu som, viu? O próximo assunto é Tempo Histórico e Tempo Cronólico. É o quê, John? O que trabalhou de história? Livro de história. Agora estamos na página 115. Quer dizer, vamos para a 115. Todos terminaram? Não. Sim. Ô, tia. Vai ter um trabalho de história? Eu falei na aula passada, John. Até expliquei pra você. De história, não. É de arte. Depois, quando termina a aula, tu explica novamente. E a Maria, já terminei. Terminou. Todos terminaram. E a Maria, o Sandaele, tá com eco. Certo. Não tá, não. Todos terminaram. Eu já terminei. Pronto. E eu nem disse a minha resposta. Pode falar, Julinha. Eu, ok. Os dois. Porque hoje em dia, todas as pessoas podem ver os amigas. E de noite, podem ler um livro e descansar. Muito bem. Gostei da sua resposta. Então, vamos estudar agora, né? O tempo, certo? Fica na página 115. Tempo histórico e tempo cronológico. Preste bastante atenção. E qual é a página? Página 115. Livro de História, página 115. Página 115. Certo? Ah, mas 115... Eu tava... Ah, 115. Ah, 115. Já abriram? Já. Pronto. Então, vamos lá. Tempo histórico e tempo cronológico. Certo? Certo? Sarinha, preste atenção. Quero que todos prestem atenção. Tia Maria. Diga. Pode falar, Sara. Eu ainda não terminei a letra C da décima da outra. Certo. Quando terminar, Sarinha, quando terminar, a tia manda pra você, certo? Eu não terminei a letra C da décima. Gente, olha, quando a tia perguntar, terminaram? Se vocês terminaram, aí você disse que terminou, certo? Pronto. Terminei, Sara. Então, sempre quando eu perguntar, e vocês falarem, porque às vezes a tia sai da tela, né? E o aluno não fez. Tudo bem, você vai sair, né? Certo. Tudo bem. Então, eu vou tirar novamente, tá, Sara? Você vai sair, depois você vê a resposta, assiste a aula. Vamos novamente compartilhar a tela, tá? Então, vamos estudar sobre o tempo. Tempo histórico e tempo cronológico. Vamos ver. Tempo histórico, certo? E tempo cronológico. Então, os seres humanos, eles sentiram a necessidade de contar o tempo. Desde o começo de sua existência, quando marcavam por meio, Sara. Deixa eu esperar a Sarinha sentar, aí eu continuo para ela prestar atenção. Sarinha, preste atenção. Tá? Vamos lá. Pronto, Sara. Vamos lá. Tempo histórico e tempo cronológico. Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo, tá? Desde o começo de sua existência, quando marcavam por meio de constante observação, por fenômenos. Que fenômenos eram isso? Fenômenos naturais. Como o dia, a noite e as fases da lua, o nível das marés e o crescimento das plantas. Então, desde o início, né? Desde os homens primitivos, era dessa forma que eles contavam o tempo, certo? De que forma? Através do dia, né? Também da noite. Eles observavam as fases da lua para medir o tempo, certo? E também eles prestavam muita atenção às marés na praia, né? Eles contavam o tempo também através das marés, certo? E também do crescimento das plantas, tá? Então, o tempo, ele pode ser contado de formas diferentes, certo? Pelo tempo cronológico e pelo tempo histórico, tá? Então, o tempo... Esperar um pouquinho. Pronto. Então, o tempo pode ser contado de forma diferente, pelo tempo cronológico ou pelo tempo histórico. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo medido por precisão de instrumento de contagem, tipo relógio e o calendário. Nós sabemos que tudo na nossa vida envolve o tempo, certo? Tempo para estudar, tempo para dormir, tempo para acordar, tempo de brincar, certo? Então, tudo envolve o tempo. Então, esse tempo, né? Ele é medido pelo relógio ou pelo calendário. Vocês estão entendendo? Tá entendendo, Sarinha? Pronto. Tá entendendo, Helen? Isso. O tempo cronológico, ele é medido pelo relógio, certo? E também pelo calendário. Então, ao longo da história, né? Quando vai passando o tempo, né? Existiam diversos tipos de relógio. O relógio solar, né? Que é esse aqui, ó. Que aqui está passando mal. Existia também a ampulheta, que é essa daqui, que tem areia dentro, ó. Mediu o tempo através dela. A clepsidra, mecânico e a pilha. O de ponteiro ou digital. Então, temos aqui o relógio solar. Tá aí no livro de vocês. E esse relógio, ele é guiado pela sombra provocada pelo sol. Então, o relógio solar, ele é guiado pela sombra do sol, certo? Ele era, né? Então, a ampulheta, que é essa aqui, ó. Estão vendo aí. Ela utiliza areia. Observe que tem areia aqui, ó. Então, antes, né? As pessoas mediam o tempo através da ampulheta, né? Ela determina o período de tempo específico. Sarinha, tá ativado. Pode falar. E eu? Oi. E quando era, por exemplo, meia-noite da ampulheta, aí como é que eles vinham descendo areia? Isso. Eles contavam o tempo, né? Vamos supor, a quantidade de horas, minutos, eles se baseavam através dessa areia que estava descendo. Então, temos também a clepsidra. É um tipo de relógio que utiliza água. Essa aqui, ela parece, né? É um coador de café. Aqui não está aparecendo muito, mas se vocês observarem no livro de vocês, parece, né? Então, a clepsidra é um tipo de relógio que utiliza água para marcar a marcação do tempo, certo? A sua tia vai explicar mais uma vez essa página aqui, para vocês entenderem direitinho. Então... E como assim, ele marca através da água? Era uma forma que os homens primitivos, né? Eles calculavam o tempo. É parecido com a ampulheta. A água vai caindo devagarzinho, estão vendo? E, de acordo com como a água vai caindo aqui na parte de baixo, eles mediam o tempo. Acredito que eles faziam uma técnica, né? Para medir esse tempo. Deixa eu pegar aqui. Então, explicando mais uma vez, para não ficar dúvida, existe o relógio solar, que é esse aqui, certo? Existe também o relógio, né? Quer dizer, a ampulheta, que ela mede também o tempo, certo? Quase não fala a palavra mede. Mede também o tempo. E também a clepsidra, que é um tipo de relógio que utiliza a água, que é esse aqui, certo? Relógio solar. A ampulheta, que utiliza areia, tá? E a clepsidra, que utiliza água, tá? A ampulheta ainda tem para vender, né? Tem, tem sim. Mas o povo usa mais para enfeite. É verdade. Então, temos também o relógio digital. O relógio digital também é muito usado, né? O relógio digital, que é esse aqui, ele marca o tempo de forma semelhante à do mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Quem de vocês tem um relógio digital? Alguém tem? Eu tenho. Tem o Miguel, a Raika também. Eu também tenho. Eu também tenho. Bom dia. Oi. Eu não tenho um desse, mas eu tenho esse só. Certo. Tudo bem. Então, esse aqui é o digital. Esse aqui é bom de ver a hora nele, né? Porque já aparecem 12 horas e 30 minutos, tá? Então, esse relógio digital, né? Ele é semelhante ao relógio mecânico, que é esse aqui, ó. Que é o igual que o John tem. Não é desse, John? Você tem? Não, não é esse, não. Não? Mas não é de ponteiro? Não. Não? É diferente, é relógio normal. Certo. O dia, eu tenho dois, relógio digital. Certo. Tudo bem. Então, o relógio mecânico, ele apresenta vários formatos e versões. Estão vendo aqui o mecânico. Sarinha tá entendendo aqui, Sara, o relógio digital, certo? E esse relógio aqui se chama relógio mecânico, tá? Então, vamos lá. Tempo histórico. Vamos ver o que é tempo histórico, né? O tempo histórico, ele é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos, certo? Então, por esse motivo, ele é importante na história para o historiador. Vocês se lembram quem é o historiador? A Tia já falou em outras aulas. Quem é, Júnior? Historiador é a pessoa que pesquisa a história. Isso, muito bem. Então, o tempo nele é muito importante para o historiador, principalmente o tempo cronológico. O tempo histórico, portanto, é marcado por eventos de curta ou longa duração. Deixa eu ver aqui. O tempo é o aspecto fundamental para estudar a história. Ele é medido com precisão por instrumento de contagem. O tempo é determinado para mudanças e pelos acontecimentos provocados pela história, certo? Eu vou repetir isso aqui novamente. Preste atenção, o tempo, certo? Pode falar, Helen. Pode sim, eu posso ir no banho? Pode sim, Helen. Então, o tempo, preste atenção, é um aspecto fundamental para estudar a história. Toda história que nós estudamos, ela não se baseia em uma data, na verdade, em um determinado tempo. Então, o tempo fundamental para estudar a história. O tempo é fundamental, certo? Ele é medido por precisão, por instrumento de contagem.